E aí pessoal, beleza? Aqui é o Leandro Henrique falando. Vou falar em português agora. Estou aqui para agradecer ao professor Gilson pela atenção, pelo suporte e pelo inglês, que foi essencial para mim, porque após eu ter aprendido o inglês, eu consegui duas oportunidades dentro da minha própria empresa, de trabalhar no exterior. Eu trabalhei dois anos praticamente na China com gestão de fabricação e equipamento de mineração. E eu estive lá sozinho, então, sozinho somente eu do Brasil, então sem o inglês eu não sobreviveria lá. Eu acho que foi essencial para o meu desenvolvimento, essencial para a vida social fora do Brasil. E depois disso eu tive a oportunidade também de ir para a Europa para desenvolver as mesmas atividades. E o inglês é o meu diferencial hoje dentro da empresa. Eu acho que não só na vida profissional, mas também social. E hoje eu estou trabalhando no Brasil, mas eu viajo às vezes, algumas viagens mais curtas. Tenho reuniões e conferências semanais com o pessoal estrangeiro. E graças a Deus e a ajuda do Gilson, meu inglês, hoje está high level. Claro que a gente precisa estar sempre aprimorando, sempre praticando, mas sem a ajuda dele, acho que eu não estaria no nível que eu estou hoje. Então é só isso aí, pessoal. Agradecer e indicar a todo mundo aí. Valeu, Gilson. Um abraço. Obrigado.